Quem não quer ter aquela peça statement no guarda-roupa que vai de manhã até a noite? É esse macacão serena da Hope. Olha só, nem parece que ele é um pijama, né? Mas é, eu coloquei um casaco mais pesadão, acho gostoso também você ficar confortável, porque a malha é muito gostosa, então o look fica bem aconchegante. Eu gosto daquele peso, que vocês sabem que eu sempre acho que dá uma graça mais look, então eu coloquei uma bota longa, mas para as mais delicadas, as mais femininas, pode colocar também uma sandália de tira fininha preta, que tá super bonito. Então olha só, de dia até a noite, tô pronta.